Senhor Presidente, demais membros da mesa, senhores e senhores deputados, galeria, e a imprensa que acompanha os nossos trabalhos no Parlamento Estadual e difunde as nossas ações, as nossas atividades, diariamente. Senhor Presidente, na semana passada eu fiz uma denúncia, e vou repetir a denúncia, porque até agora não tomaram nenhuma providência. E ao fazer a denúncia, chegaram outras reclamações, outras reivindicações, que é com relação ao atraso do pagamento de terceirizados do Governo do Estado, tanto da Secretaria de Educação, como da Secretaria de Segurança Pública. Então a empresa não pagou os agentes de portaria, agentes administrativos, na Secretaria de Educação. Bem como também está em atraso há mais de três meses, os trabalhadores do 190, os trabalhadores do DISC denúncia na Secretaria de Segurança Pública do Estado do Maranhão. E aí fica a pergunta, o que está acontecendo, governador Flávio Dino? Qual o motivo do calote? Qual o motivo de não pagar as terceirizadas que prestam serviço? Tanto na Secretaria de Educação do Estado, como na Secretaria de Segurança Pública. E após as nossas denúncias e reclamação, de ontem, segunda-feira e hoje, recebemos muitas outras denúncias de várias pessoas que pediram que nós solicitássemos informação do Governo do Estado, os motivos pelos quais não estão sendo registrados os boletins de ocorrência. Uma delas eu passo a ler para os senhores. Deputado Vieira, procurei seu contato pela luta que tem feito em defesa da população, da sociedade e a nossa confiança que depositamos em V. Exª. Domingo, minha moto foi roubada. Então, já vejo, a sociedade está totalmente apavorada, a sociedade está amecendo os bandidos, a falta de segurança pública, nós temos 300 policiais civis aguardando o chamamento, aguardando a nomeação, temos mais 1.750 policiais formados, não nomeados, também aguardando a nomeação e esse caos na segurança pública do Estado do Maranhão. Só não falta policial, senhores, em dois lugares, na porta do Palácio, porque durante as manifestações pacíficas da população do Cajueiro, eu contei 18 viaturas nas imediações do Palácio. E um grande número, um grande efetivo da Polícia Militar, fora o velado, na região do Palácio dos Leões. Da mesma forma, para retirar 21 famílias das suas casas, para retirar 21 famílias, despejar 21 famílias na região do Cajueiro, utilizam 180 policiais. 180 policiais contra 21 famílias. Não tem efetivo nas ruas. Não tem efetivo para garantir a segurança. Assalto a ônibus, agências bancárias sendo arrombadas, agências bancárias sendo explodidas. Aí não tem efetivo. Aí não tem policial. E essa senhora reclama que na noite do domingo a sua moto foi roubada. e eu fui registrar o BO, só que não tinha que dar parte da delegacia de ônibus e forços. Fui lá ontem porque não tinha informação no domingo. E a informação de que a delegacia estava sem internet. Fiquei cheio de dúvidas e uma delegacia sem internet eu não compreendi. Logo veio a interrogação. Não é o melhor governador do Brasil? Senhoras e senhores, parem com essa história. Esse lenga-lenga. Isso é mentira. É mentira do governador que gasta dinheiro público para fazer a própria propaganda. Mas vamos lá. Relato da senhora. Mas eu fiquei sem entender. Uma delegacia sem internet? Como pode? Pediram para votar somente às 15 horas. Votei como combinado. Quando chego na porta o funcionário me informa que ele não tinha como fazer o BO. Estava sem internet e o sistema não estava funcionando. Mas por que ele não funcionando? Está em manutenção? Desde sexta-feira? Como se pode a delegacia ficar assim? A moto vai sair de São Luís pelo simples fato do governador se os administradores não resolver o problema de uma simples internet? Delegacia não funcionando? Como que pode a delegacia ficar assim? Deputado Hélito, denuncie isso na Assembleia, faça alguma coisa, solicite informações. Porque é um absurdo problema em uma delegacia e eu preciso que você nos ajude não só por mim mas pessoas em São Luís e no Maranhão estão abandonadas e o governo vive na propaganda mentirosa. Vive enganando a população. Esse é só um dos vários relatos que recebemos. E essa situação da delegacia que está sem internet dana sexta-feira problema no sistema? É o problema que já denunciamos várias vezes. É o problema de quase todas as delegacias delegacias sucrateadas. É a falta de respeito com a segurança pública do Estado do Maranhão. Todo cidadão como os agentes de segurança pública principalmente da Polícia Civil do Estado do Maranhão. Mais uma vez solicitando nomeação de mais de 300 policiais da Polícia Civil e mais de 1.750 policiais militares formados não nomeados e desempregados pelo governador Flávio Dino. E estamos solicitando de forma oficial duas informações ao governo do Estado. O porquê de estar sem internet desde a última sexta-feira e não estar se registrando nos boletins de ocorrência e mais ainda porquê que os salários de terceirizados que prestam serviço para a Secretaria de Segurança Pública e para a Secretaria de Educação estão atrasados. Com a palavra o governador do Estado o governador que disse que é o melhor do Brasil. Eu acredito que seja o melhor do Maranhão. Só tem um aí ele pode mentir dizendo que é o melhor do Brasil. Na verdade é esse o Maranhão da realidade que o Brasil e o Maranhão precisam conhecer.